Fala meus brothers e minhas sisters, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Nesse vídeo eu vou trazer uma simulação de você tendo gastos mensais no cartão máquina de milhas, o pão de açúcar e o tão querido PDA Se você tendo um gasto, por exemplo, de 3 mil reais por mês quanto que você conseguiria acumular de pontos durante um ano e o que que você conseguiria resgatar de passagem aérea com essas milhas acumuladas, tá? Eu já tenho um vídeo de quanto você conseguiria lucrar utilizando, por exemplo, 3, 5 mil reais no pão de açúcar Se você quiser ver sobre lucro, veja esse vídeo Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que Por exemplo, eu gastei 3 mil reais nos 12 meses ali, a cada mês 3 mil reais O que que eu consigo resgatar mais ou menos de passagem só pra você ter uma ideia de quanto acumula e quanto que é as emissões com passagens com milhas só pra vocês entenderem se vale a pena ou não Então se você quer entender se vale a pena utilizar o pão de açúcar pra acumular pontos pra você viajar veja esse vídeo até o final que vai te ajudar bastante E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre cartões de crédito, milhas aéreas investimentos em renda fixa, renda variável considere se inscrever no nosso canal pra gente estar junto E se em algum momento desse vídeo o meu conteúdo te acrescentar em algo como forma de retribuição, deixa o like fortalecendo nosso trabalho Então bora na tela do meu PC pra me mostrar pra vocês Bom meus queridos, eu trouxe essa planilha aqui pra vocês, tá? Uma mostrando o pão de açúcar, o PDA, o Gold e a outra mostrando o Platinum porque existe diferenças aí em conversão, tá? Pra Smiles e pra Latam entre essas duas bandeiras, tá? Então por exemplo, o cartão Gold se você gastar aí mil reais você vai ter 12 mil reais de gasto no ano você vai ter acumulado 12 mil pontos essas transferências bonificadas é você pegando promoção de transferir seus pontos do pão de açúcar com bônus pras companhias aéreas então você transferindo com 100% pra Azul você teria isso e se você transferindo 100% pra Latam, pra Smiles o Gold você teria essa conversão Já o Platinum é essa conversão aqui, tá? Por exemplo, gastou mil reais, 12 mil pontos o Azul pro Gold e pro Platinum vai ter a mesma conversão de pontos na hora de você transferir pra Azul por exemplo, você tem um ponto lá no PDA Gold no seu PDA, no seu pão de açúcar no programa GPA+, você tem um ponto lá você transfere pra Azul, vira um ponto já pra Latam e pra Smiles no Gold um ponto é igual 0.77 milhas na Smiles ou na Latam esse é o Gold já o Platinum, um ponto pra Smiles e pra Latam um ponto vai virar 0.88 então a conversão na Smiles e na Latam do Platinum é melhor e da Azul nos dois são a mesma coisa, tá? então vamos usar como base aqui o Platinum que é o que é o mais utilizado pelas pessoas, tá? então vamos supor que você... eu trouxe vários gastos mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil vamos supor que você gastou 4 mil reais por mês seu gasto, você já teria esse gasto normal mas você começou a concentrar todos esses gastos aqui no seu pão de açúcar pra você acumular milhas então você teve um total de gastos de 48 mil no ano você teve 48 mil pontos acumulados e você transferiu esses pontos com 100% pra Azul ou seja, seus 48 mil pontos você transfere com uma transferência bonificada de 100% que vai virar 96 mil milhas lá na Azul o que você consegue fazer com essas 96 mil milhas lá na Azul? vamos ver aqui, ó ó, uma passagem eu tô vendo aqui de onde eu moro, tá? Belo Horizonte com fins pro Rio de Janeiro vou até somar aqui pra vocês irem comigo 12 mil pontos ou seja, ir de volta aí, ó ir de volta você consegue ir e voltar com 12 mil pontos vamos ver outra aqui, ó com fins pra Florianópolis e de volta também você consegue 26 mil pontos daqui é pela Azul, tá? nós já usamos aí 38 mil pontos e vamos usar uma mais top aqui, ó ir de volta com fins pra Maceió 46 mil milhas então você vai ter usado aí 84 mil milhas e claro que você teria ali 96 mil milhas de repente você conseguiria fazer até mais uma aí pro Rio ou ficava guardado pro próximo ano pra você fechar as 96 mil milhas olha pra você ver que top você concentrou um gasto que você já teria por exemplo, você já tinha um gasto de 4 mil reais às vezes você pagava no débito ali no Pix você começou a concentrar tudo no seu cartão pão de açúcar e você conseguiu 3 viagens de graça com seu cartão de crédito pra lugares top Rio de Janeiro, Florianópolis e Maceió essas passagens em dinheiro, quanto que seriam? a gente até consegue ver aqui, ó vou até mudar só pra gente conseguir ver enquanto carrega aqui deixa eu ver se vai carregar direitinho eu mostro pra vocês aqui, ó com a Smiles também é a mesma coisa não vai mudar muito não, ó ir de volta com fins pro Rio de Janeiro você não vai pagar nem a taxa de embarque 13 mil milhas e 800 se você fosse usar só só a passagem normal e a taxa de embarque se você fosse pagar no dinheiro aqui você consegue até ver, ó você ia você ia gastar 8 mil milhas e 800 olha pra você ver que top então você consegue fazer isso com a Azul com a Smiles e com a Latam e consegue aí ter viagens de graça utilizando o seu cartão de crédito de forma estratégica ó, vamos ver aqui utilizando as passagens em dinheiro da Azul que eu mostrei pra vocês, ó essa aqui daria 650 reais as mais baratas 650 reais e 86 centavos a outra aqui que é pra Florianópolis as mais baratinhas aí daria 1.012 1.012 e 38 onde que eu tô vendo? aqui em cima, aqui, ó e a dar outra pra mais seió olha pra você ver e de volta 1.245 e 45 olha pra você ver o que que você tava economizando quais 3 mil reais só por usar de forma inteligente o seu cartão de crédito você teria 3 reais aí com passagens garantidas, tá? olha que bacana e eu vou disponibilizar essa planilha pra vocês vocês conseguem vir cá e simular por exemplo ah, meu gasto foi 8 mil por mês olha que bacana você consegue vir cá e ver, ó eu vou ter 192 mil pontos na Azul eu vou ter 168 mil pontos na Smiles ou no Latam pra eu poder viajar ou também você pode vender vai depender do seu objetivo esse vídeo aqui foi o foco de viagem se você quiser ver o foco de lucro clica nesse vídeo aqui que você consegue acessar lá então esse aqui foi o panorama pra você conseguir enxergar o que que as milhas aéreas concentração de gastos de forma inteligente consegue te proporcionar, fechou? se você gostou desse conteúdo se ele te ajudou, cara deixa o like se inscreva no nosso canal e eu sou Jonas Rocha que é do do Brother Investidor tamo junto